E aí, professor Clóvis aqui, bem no centro da cidade de Curitiba. Tamo junto, professor Clóvis. Tô avisando a galera que eu já estou dando as aulas presenciais aqui no centro de Curitiba. Vocês me pediram, professor, eu consigo fazer o acorde aqui da mão esquerda, tá? Mas a mão direita, meu Deus do céu, que negócio difícil. Vou ler umas diquinhas, professor, pra deixar essa coisa mais fácil. Se você tá se ferrando por causa das batidas, das constâncias, assiste o vídeo até o final. Porque se você seguir um básico, se você seguir essas orientações que eu vou passar agora, eu garanto que boa parte dos seus problemas serão absurdicamente e rapidamente resolvidos. Então assiste o vídeo até o final e vem comigo. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Sil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. A primeira dica que eu quero te dizer é a seguinte. Estude devagar. Como é que é, Maria Ivone? Estude rápido, aloprado, estude conversando com seu amigo no Facebook, estude atendendo o teu colega do WhatsApp, estude assistindo televisão. Não, não é isso! Eu disse estude devagar, criatura. Acontece o seguinte, o cérebro às vezes assimila uma coisa rápida, ele assimila o conceito musical rapidamente. Mas existe uma musculatura que precisa ser treinada. Existe uma questão chamada memória muscular, que você vai precisar para conseguir a constância na mão direita. E o que que acontece? O camaradinha lá, o alopradinho, pega o violão, faz a batida do samba, por exemplo, diz, ah, professor, eu treinei isso aqui 15 minutos, tá, já estou de saco cheio, porque eu fiz 15 minutos, mas parece que não está bom ainda. O que que o senhor tem? Qual que é a dica que o senhor me fala? O cara faz isso no WhatsApp, às vezes quer fazer sábado meia-noite, né Ivone? Aqueles que desengraçadinhos lá. É, eu te preferi isso. Meu, precisa de um tempo, tá certo? Assimila a coisa teoricamente, assimila graficamente, e aos poucos você vai tocando todo dia um pouquinho, até que aquilo começa a ficar, a fazer, assim, parte natural de você. É a mesma coisa que quando a pessoa está começando a dirigir, né? Quem sabe dirigir, ele troca a marcha automaticamente, ele liga o pisca, ele pisa na embreagem, ele acelera, desacelera, o cara nem pensa para fazer aquilo, tá? E com o tempo, pela repetição, os movimentos da mão direita, das batidas, eles vão ficando automáticos, eles vão fazendo parte de você. Aquilo vai ficar, assim, uma coisa muito natural. Só que isso vai um tempo. O senhor, mas eu não tenho paciência! Então, eu vou te dar a segunda dica, para você desenvolver a paciência. Você estuda em torno de 10 minutos por dia. Quanto tempo que eu falei, Ivone? 10 minutos. O nosso curso do WhatsApp, eu fiz tarefas que giram em torno de quantos minutos mesmo, Ivone? 10 minutos. 10 minutos. Por quê? Porque eu sei que se a impaciência te corrói. Porque o que está acontecendo? Nós estamos numa época maluca, né? Que as pessoas entram no Google, digitam qualquer palavrinha ali, e a resposta aparece automática. Puff, na frente dela. Sabe o que está acontecendo com isso? Temos uma geração de pessoas impacientes. Uma geração de pessoas sem disciplina, pessoas ansiosas, pessoas nervosinhas, esquentadinhas, e a música ajuda a colocar essas coisas no lugar. Ajuda a colocar os pingos nos is. Então, o que você vai fazer? Você vai separar, por exemplo, por exemplo, você tem uma hora de almoço, tá? Vamos supor que você trabalha numa firma, você tem uma hora de almoço. Então, você vai pegar do meio dia ao meio dia e dez. Você vai entrar num cantinho ali, certo? Durante dez minutos, você vai praticar o seu violão. Eu fiz isso durante muito tempo da minha vida, porque eu tinha só dez minutos por dia para estudar. O senhor deu o resultado? Deu. A dica, dentro dessa segunda dica, mais vale dez minutos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, do que dez horas no domingo. Você sabia, Ivone? A música é como se você comesse um salame. Você já comeu salame de uma vez só? Não, né? Faz só. E eu já fiz essa besteira. Sabe o que deu? Ó! Foi uma diarreia completa, desinteria completa, e gases por uns dois, três dias. Tocar o violão, pegar ritmo na mão direita, é como comer salame. É só um pouquinho todo o dia. Se você comer um pouquinho de salame todo dia, é saudável. Agora, se você comer de uma vez só, o que acontece? Faz mal, né? É! Ou, ai, professor, eu gosto tanto de mel. Come um pote de mel de uma vez só, para você ver o que vai acontecer. Você não aguenta. Então, tem coisas que a natureza nos ensina. É, tem um aluno nosso que pegou tendinite, né? Porque ele passava muitas horas tocando. É. Aí, ele teve que ficar um mês sem tocar. É. Tem que ter paciência. 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 Lar. Ou, dedão. Ou, dedão. Mas, o certo é polegar, tá? Letra P. Terceira corda, normalmente, com o, indica a dor. Segunda corda, com o dedo. Que feio. Médio. Feio nada. Isso aqui, eu estou mostrando o dedo certo aqui. Segunda corda, dedo. Médio. Médio. E primeira corda, normalmente, com o dedo, anular. Ou, anular. Os dois estão corretos. Esta, é uma ordem natural. Tá certo? E, você pode tocar polegar, indicador, anular, médio. É uma sequência. Você pode tocar polegar, indicador, médio, anular. É uma segunda sequência. Estabeleça uma ordem, estabeleça uma sequência didática e mantenha esta sequência até que fique auto... Mática. Mático. Não pegue um exercício aqui e misture com outro ali e mistura com um terceiro ou quarto ou com uma dica que você vê o cara dando na internet. Não. Tenha uma sequência. 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 Ter uma constância. O segredo da música é sequência e constância. Tá certo? A outra dica que eu vou te dar. Transforme esses dez minutos em momentos de diversão. São. São. Eu fazia assim, ó. Eu acordava às cinco e meia da manhã, tá? E tinha que pegar o ônibus seis e dez da manhã. O que que eu fazia das cinco e meia às cinco e quarenta? Eu tocava violão, Ivone. Por quê? Porque eu tinha atividade de manhã à tarde e à noite, tá? O meu único momentinho que eu tinha pra pegar o violão é aqueles dez minutos. E olha que aqui em Curitiba é gelado. Cinco e meia da manhã aqui em Curitiba é gelado. Eu tinha onze, doze anos quando aconteceu isso. O dia que eu não pegasse no violão parecia que faltava alguma coisa. E você precisa ter uma relação de amizade. Você precisa ter uma relação, assim, gostosa com o teu instrumento. Aquele momentinho ali tem que ser sagrado. Então, se separe do telefone, da internet, dos amigos, das pessoas. Tira aquele momento pra você. Transforma aquilo num momento de bênção pra tua vida. Isso vai refletir no psicológico, vai refletir no físico. E você realmente vai ter uma desenvoltura maior nos seus toques de mão direita. São essas cinco dicas de ouro que eu posso passar pra você. E eu quero dizer o seguinte. Quem tem acompanhado as aulas do canal realmente tem aprendido, porque eu tenho passado conteúdos de qualidade. Mas se você não tem conseguido aprender tudo sozinho, eu tenho cursos rápidos via WhatsApp de solos. Eu tenho cursos de ritmos. Eu tenho material em CD-Runs. E eu tenho material mais forte, assim, com conteúdo mais teórico, nos cursos online. Tá? Só pra você ter uma ideia. Mais de meio milhão de pessoas já compraram os meus cursos. Então, eu passo a coisa na sequência certa, na ordem certa. E eu tenho certeza que você vai aprender, mesmo porque os valores são bem pequenos, são bem acessíveis. Então, se você tá comendo bola, não tá tendo aquela orientação, aquela sequência certa, faça os cursos, porque eles vão te fazer um bem tremendo. E a pergunta que eu quero deixar pra você é a seguinte. Você já fez aula com um professor que te deu o caminho das pedras? Que te orientou como você organizar os estudos? A sequência das aulas? A dosagem dos minutos que você deve estar passando por dia? Enfim, você pegou um cara que te deu a orientação certa, que você sentiu que você foi conduzido? Ou você só pegou aquelas escolas, aqueles cursos em que o professor senta, olha pra você e diz, que musiquinha que você quer aprender hoje? Diz pra mim qual foi a tua experiência. Cuidado com esse pessoal que diz que musiquinha que você quer aprender hoje e não te dá a orientação, não te dá a sequência certa. Deixa nos comentários qual foi a tua experiência com as aulas de violão, com os professores de violão, online ou presencial, porque quem comentar esse vídeo vai participar do sorteio dos quatro CD1s, eu tenho dois de violão, dois de guitarra, que eu farei quando chegarmos aos 90 mil inscritos. Estamos quase chegando aos 90 mil inscritos e eu quero que você participe dando a sua opinião nos comentários. Tá combinado? Tamo junto, Prof. Clóvis, e até a próxima aula!